Você vai na academia? Eu vou. Mas eu não vou pensar daqui, né? Isso aqui é pra pôr depois. Deixa eu te falar. Você sabe uma coisa que tá me surpreendendo, Rebeca? Não. Porque o final da gestação da Bela, ela tá muito mais disposta. Essa é a palavra. É porque no começo, noite primeira, viagem tudo dá medo. É. Agora você sabe que tá tudo bem com ele. Aí você lembra que eu senti umas dorzinhas aqui embaixo? Não, teve uma vez. Teve uma semana. Eu tive que levar chocolate pras enfermeiras, porque foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas você sabe que a minha amiga tá grávida. Ela descobriu essa semana e ela mandou mensagem ontem, Bela. Passei muito mal, manto dor aqui no pé da barriga e corri por 24 horas. Mas, pai, teve uma semana que eu falei a semana inteira. É, mas... É, mas... Depois que passa o medo, fila, até pula. Eu acho que a Bela tá muito mais disposta agora. Fala com nós, rapaz. Fala com nós, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz.